Tiago Leifert respondeu aí sobre a acusação que seu pai tava por trás dessa perseguição do Conar com o Gustavo Lima Entenda o que aconteceu, roda a vinheta Outro e bonito, bom, eu sou o Milir Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, rapaz, vamos bater aí 10 mil likes, isso é muito bom Porque este vídeo acaba sendo divulgado pra mais pessoas, né? Então, que não conhece o nosso trabalho Então já deixa o dedo no like, se inscreve no canal se você não for inscrito Vamos bater aí, ó, 550 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram Bom, galera, notícia aí sobre a perseguição ao Gustavo Lima Que o Conar tá fazendo, na verdade, ele tá perseguindo todo mundo aí das lives sertanejas, não é verdade? Porque eles controlam a publicidade, mas eles estão acabando com as lives sertanejas, não é verdade? Então o Conar aí que tá perseguindo fortemente o Gustavo Lima, inclusive Gustavo teve que tirar as duas lives do ar O Conar processou o Gustavo Lima por conta das bebedeiras em suas lives, não é verdade? E aí o Léo Dias fez uma publicação colocando o pai do Tiago Leifert Porque pra quem não sabe, ele foi um dos grandes diretores da Globo E o pai do Tiago Leifert trabalhou no Conar, né? Então o Léo Dias, ele fez essa associação e o Tiago Leifert respondeu O Léo Dias colocou assim Homem forte do Conar que atacou o Gustavo Lima é pai de Tiago Leifert Certeza aqui que o Léo Dias já vai tomar um processinho, né? A Globo jura que não persegue o Gustavo Lima Mas descobrimos uma forte ligação do Conar, né? A Globo com o Conar que abriu investigação contra o cantor esta semana Com a emissora em questão É coincidência, não é? E aí muita gente comentou Teve mais de 12 mil comentários aí na publicação do Léo Dias E aí como isso acabou passando pra um monte de site Começou a repostar e tudo mais O Tiago Leifert fez um pronunciamento aí Ele respondeu o Léo Dias E o Tiago Leifert falou isso tudo aqui Cá estou eu com esta cara de cansado Porque fui acordado muito antes do que eu gostaria Já algumas horas Com uma terrível teoria da conspiração De que o meu pai Homem forte da Globo Está por trás do Conar E ele está perseguindo o Gustavo Lima O jornalista Léo Dias uniu os pontinhos E chegou nessa teoria da conspiração E gente do céu O meu pai Ele saiu da Globo há anos O meu pai não trabalha no Conar há anos Meu pai não trabalha mais na Globo Acho que desde 2017 se não me engano Meu pai não vai no Conar Acho que desde 2018 Estamos em 2020 Meu pai está de bermuda em casa Aposentado cumprindo a quarentena dele Eu acho que meu pai nunca ouviu uma música do Gustavo Lima Eu já, eu adoro o Gustavo Adoro Minha sobrinha gosta também Minha mãe gosta Mas meu pai Acho que nem sabe quem é o Gustavo E se ele soubesse por que meu pai perseguiria o Gustavo Lima De onde tiraram esse troço Gente do céu Não tem nada a ver Mais uma vez Meu pai não trabalha na Globo há anos Meu pai não trabalha no Conar há anos Ele não tem nada a ver com o que está acontecendo Eu não tenho nada a ver com o que está acontecendo Estou tocando minha vida e meu trabalho aqui no Big Brother Brasil Tirem este bicho daqui Eu não tenho ideia do que vocês estão falando Pelo amor de Deus Parem E como eu sei que vai aparecer um monte de gente aqui hoje Procurando fofoca e o posicionamento de Thiago Leifert Quem se posiciona é presidente da república, tá? É ministro Eu sou só o Thiago, gente Eu só falo Groselha Mas vamos aproveitar para fazer algo útil Aproveitar que nós estamos aqui Eu doei mil cestas básicas para o Hospital Einstein lá em São Paulo E eles entregam nas comunidades próximas ao hospital Eu moro lá perto Então é a comunidade que eu gosto de ajudar É a do meu bairro ali, da minha galera Então eu doei mil Quem quiser pode doar uma Só para ajudar É super importante Tem muita gente passando fome já Por causa da quarentena Gente que não está conseguindo trabalhar Vamos ajudar então Vamos fazer algo útil hoje Que tal Aproveitar essa oportunidade Só uma só Quem veio aqui ver fofoca Só o minha Para ajudar Fazer alguma coisa legal O minha só Já ajuda bastante Obrigado Foi eu? Aí o Thiago Leifert respondeu É turma Não tem como a gente associar O pai do Thiago Leifert Nessa perseguição Ao Gustavo Lima Mas o Thiago Leifert Podia falar também Sobre o Big Brother Que as pessoas ficam loucas Varridas lá Bebendo igual louco Ficam peladas Dançando nas festas lá E aí ele não fala sobre isso Né o senhor Thiago Leifert Ele tinha que falar sobre isso Rapaz Não é verdade? Beleza O Conar Ele regulamenta A publicidade do negócio E no Big Brother Não tem a publicidade do negócio Porém A Globo Tá dando um mau exemplo Mesmo que o Conar Não teria que Averiguar Essa situação aí Do Big Brother Brasil Você vê lá As pessoas Bebem té Água da piscina Lá velho No Big Brother Então O Thiago também poderia Falar sobre isso Não é verdade? Seria interessante Mas só fala o que Convém a ele Não é verdade? Então é isso galera Comenta aí o que vocês acharam Sobre essa notícia Vídeo rapidinho Aqui pra vocês Lembrando daqui a pouco Tem vídeo novo aqui também No canal Então ó Tchau Obrigado Aperta no botãozinho Vermelho Aí ó Fua Fua Aperta no botãozinho Aperta no botãozinho Aperta no botãozinho Aperta no botãozinho